Olá, amigos otakos, e sejam bem-vindos ao primeiro de dois vídeos aqui no OtakuPT, onde eu falo com vocês sobre os animes que vão estrear na temporada de verão de 2018, ou seja, os animes que vão estrear em julho de 2018. Vamos ter mais de 60 estreias de anime, a maior parte vão ser séries de anime, e temos séries para todos os gostos, séries ashi, de ação, de esporto, de tudo um pouco. Eu acho que vocês vão acabar por encontrar algum anime ou alguns animes com os quais se vão identificar, e desafio-vos a deixarem nos comentários desses animes, quais são os animes que vocês vão acompanhar. Neste vídeo eu vou falar com vocês apenas sobre alguns dos animes que vão estrear, vocês não se esqueçam de visitar o nosso artigo original no OtakuPT, onde mostramos todos os 61 animes que vão estrear em julho de 2018. Começo por falar com vocês sobre Baki, cujo trailer vocês podem ver aqui, e que vai estrear nesta vez a 1 de julho. No entanto, vamos ter uma anteestreia. Porquê? Porque Baki é uma série anime que resulta da parceria entre a Netflix e o estudo de animação TMS Entertainment. E como habitual, quando a Netflix faz parte do comitê de produção de um anime, de uma temporada, antecipa-se sempre a estreia no seu serviço de streaming para o mês anterior. Ou seja, embora Baki vá estrear nas TVs japonesas a 1 de julho, por streaming na Netflix vai estrear dia 25 de junho. Ou seja, uma semana antes de estrear oficialmente nas TVs japonesas. É assim que a Netflix encontra uma maneira de atrair clientes para o seu serviço de streaming. Quanto Baki, Baki já é uma franquia bem, bem antiga. O mangá tem muitos leitores. Já teve várias adaptações para a série anime. E nesta série anime, que vai estrear em 2018, nós vemos o nosso protagonista, que participa em lutas bem, bem brutais, como vocês podem ver aqui pelo trailer. E que neste caso, vai enfrentar um conjunto de lutadores que frequentam uma prisão. Por isso, vão ser adversários bem, bem duros. Também dia 1 de julho, vai estrear a adaptação para a série anime de Island. Um jogo para PS Vita e para PC. Quanto à história, nós seguimos três famílias rivais que vivem numa ilha. Entretanto, a relação entre estas três famílias começa a agravar-se, o que leva a que esta ilha se isole do resto da população. A chave para a salvação do declínio desta ilha está em três meninas que pertencem a cada uma destas famílias. E entretanto, surge nesta ilha um jovem que diz ser do futuro e que se vai esforçar muito para mudar o destino desta ilha. Dia 14 de julho, vai estrear a série anime Lord of Vermillion, uma série anime cuja história desenrola num futuro não muito longínquo. Esta história desenrola-se em 2030 em Tóquio. Então, o que é que acontece? Um dia, em Tóquio, abate-se uma espécie de nevoeiro vermelho que faz com que as pessoas e os animais acabem por desmaiar. Suspeita-se que aquilo é um ataque terrorista, um vírus, e tudo para em Tóquio. Para seis dias depois, as pessoas acordarem como se nada tivesse acontecido. As partes de Tóquio que foram fechadas, entretanto, foram abrindo e, aparentemente, tudo regressa à normalidade. Aperentemente, pois, a população começa a enfrentar certos mistérios e fenómenos, um tanto a quanto paranormais, e os jovens começam a descobrir um estranho poder que eles possuem agora no seu sangue. Faz The Overlord, tenho boas notícias para vocês. Em Julho, vai estrear a terceira temporada de Overlord e o staff é exatamente o mesmo, ou seja, continuamos a ter animação pelo estúdio Madhouse. Para quem não conhece esta história, as histórias enrola-se à volta de um jogo online chamado Yggdrasil, que um dia é tranquilamente encerrado. No entanto, o nosso protagonista opta por não fazer logout. Aquele mundo continua a persistir, os NPCs começam a ganhar autoconsciência e ele, sem objetivos na vida, sem emprego, sem pais, opta por ficar naquele novo mundo, na figura de um bruxo, na forma de um esqueleto, e tenta dominar aquela nova realidade. O estudo de animação GC Staff vai, dia 6 de julho, apresentar a sua adaptação para a série anime de Satsuri Konotenshi, ou em inglês, Angels of Dead, se preferirem, em português, Anjos da Morte. Nesta história, nós seguimos uma menina que um dia acorda presa num prédio juntamente com um serial killer. A maior parte das meninas comuns entraria em pânico, mas ela não. Ela vê, basicamente, naquele serial killer uma chave, alguém que pode ser utilizado para ela conseguir escapar daquele prédio onde ela está presa. Sirius de Jager é uma série anime que vai estrear em julho. A animação que vocês veem aqui é da responsabilidade do estúdio PA Works. E quanto à história? Nós, nesta história, seguimos os Jagers, que são uma espécie de força policial que combate e captura vampiros. Nós temos como protagonista um lobisomem que um dia viu a sua aldeia ser destruída por vampiros. A sua família acabou por morrer e ele vai, então, caçar vampiros e procurar vingar-se. Dia 1 de julho marca o regresso do anime de Dragon Ball. Temos a estreia de Super Dragon Ball Heroes. Um anime que originalmente serviria para promover o videojogo, mas que, entretanto, vão acabar por transformar numa espécie de série anime. Na história deste Super Dragon Ball Heroes, nós temos o Goku e o Vegeta, que um dia são visitados pelo Trunks do futuro. O Trunks do futuro acaba por desaparecer e eles descobrem que ele, na realidade, está preso numa espécie de planeta prisão. E eles têm agora como missão reunir as Dragon Balls e participar em lutas sem fim para tentarem, então, salvar o Trunks. Uma série anime que promete estar um tanto ou quanto envolta em mistério. E só dia 1 de julho é que nós vamos ter bem, bem a certeza que género de anime é este Super Dragon Ball Heroes. Dia 2 de julho vai estrear a adaptação para a série anime do mangá Hanebado, como vocês podem ver aqui pelo trailer. É um anime sobre badminton e um anime que é animado pelo estúdio Liden Films, que vocês, vendo pelo trailer, dificilmente iriam adivinhar. Eu acho que o estúdio Liden Films está aqui à procura da sua redenção, depois de algumas asneiras que fez em algumas adaptações para a série anime. Pelo menos aqui pelos trailers está com muito bom aspecto, pelo menos em termos de qualidade de animação. O que é que nós temos aqui em Hanebado? Nós seguimos um treinador de um clube de badminton que está basicamente extinto. Tem muito poucas jogadoras, nem sequer consegue participar em torneios, até que um dia esse professor vê na escola uma menina com uma elevada capacidade física e que ele acha que seria uma excelente jogadora de badminton. Existe apenas um problema, é que ela pura e simplesmente odeia badminton. Começa já a ser tradição todas as temporadas termos a estreia daquela série anime Eshi que é praticamente um Entai. E claro está que nesta temporada de verão vamos ter uma dessas séries anime. A série anime chama-se Yoshi Yoshi e vai estrear dia 2 de julho. Como vocês já devem estar a adivinhar, nas TVs japonesas vai ser exibida uma versão censurada e por streaming vai ser exibida uma versão não censurada. Quanto à história deste Yoshi Yoshi, nós temos o típico trabalhador de escritório em part-time japonês que um dia vê a sua vizinha, do segundo andar, cair pelo teto e aterrar em cima da sua cama. Os dois começam então a viver juntos e vocês já estão mais ou menos a adivinhar aqui a temática do anime. Senju Yoshi é uma série anime que vai estrear dia 3 de julho. A animação que vocês podem ver aqui é da responsabilidade do estudo da animação TMS Entertainment. E quanto à história, ela desenrola-se num futuro longínquo onde a Terra foi dizimada por uma guerra nuclear. Surge então no mundo um novo império que controla a liberdade das pessoas, um governo totalmente tirano, e surge então o movimento de resistência. Mas foi proibido no mundo a utilização de armas de fogo reais. Então o que é que a resistência utiliza? Utiliza aquelas armas que estavam em exposição em museus e que não têm assim grande funcionalidade. Mas surge neste mundo a encarnação na vida real dessas armas famosas que se juntam então à resistência e vão lutar pela liberdade da população. Dia 4 de julho, o estudo de animação apresenta-nos a série anime Aro Zombie. Uma série anime cuja história se enrola à volta de uma menina que, infelizmente, é uma zombie. Um dia ela acorda num arquivo de uma universidade e uma criada diz-lhe Senhora, mate os estudantes e recupera a pedra sagrada. Backstreet Girls promete ser a série anime de comédia de excelência desta temporada de verão. Vai estrear dia 4 de julho e a animação é responsabilidade do estúdio GC Staff. Quanto à história, nós seguimos três homens que pertencem à Yakuza, à máfia japonesa, que são obrigados pelo seu chefe a transformarem-se em idols femininas e fazerem vários espetáculos pelo Japão. E nós vamos seguir o dia-a-dia destes homens que foram transformados em idols e da sua luta para esconder a sua identidade dos seus fás. Por falar em máfia, dia 5 de julho vai estrear a série anime Banana Fish que, para mim, é daquelas séries de anime que eu mais expectativa tenho para ver. É uma série anime aqui animada pelo estúdio Mapa e quanto à história, nós seguimos um jovem que foi basicamente brutalmente educado no seio de uma família da máfia foi sujeito a abusos terríveis até ao dia em que ele faz 17 anos e decide fugir desta família da máfia. Nós vamos seguir a sua história à procura de vingança e também à procura da razão que levou o seu irmão mais novo a enlouquecer. Amigos otakos, estas são apenas algumas das muitas estreias anime de julho de 2018. Nós vamos ter mais de 60 animes que vão estrear na temporada de verão de 2018. Vocês não se esqueçam de visitar o nosso artigo original onde estão lá todos os animes as imagens promocionais o staff bem detalhado a descrição da história e também, claro, os trailers. Não se esqueçam de deixar nos comentários quais são os animes que vocês vão acompanhar e também de nos ajudar. Dar um like neste vídeo para espalhar esta informação pelo YouTube e também de subscreverem este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço e até à próxima!